Para justificar essa nossa emenda, que eu acho que é importante para o projeto, a gente debateu ela amplamente na Comissão de Economia, mas esse projeto visa, obviamente, garantir um direito dos consumidores de cancelarem determinados serviços que estiverem contratados. E essa emenda, na verdade, vem adicionar a esse direito uma questão importante, porque hoje em dia a gente tem diversos produtos e serviços que muitas vezes não são necessariamente fornecidos por meio físico. Então, por exemplo, você pode ter um serviço online em que você não tem uma loja física para o consumidor cancelar por lá. No projeto original, o consumidor teria o direito, supostamente, de ir até uma loja física cancelar, mas não necessariamente essa loja existe para questões que são vendidas pela internet, por exemplo. Então, a gente coloca, apenas adiciona que o exercício desse direito estaria condicionado aos serviços e produtos possam ser contratados pelo mesmo meio de cancelamento desejado. Apenas fazendo essa adição para que a gente reconhecer essa realidade e não criar também um direito do consumidor que não possa ser cumprido no final do dia, porque, sei lá, aquele serviço sequer está numa loja física. Só esclarecendo a razão da emenda e fazendo um apelo aí para que ela seja aprovada, que não descaracterize o projeto. Vamos aprová-la. Dá aí um ágil. Obrigado. Em discussão.